Primeira função do líder, se conhecer. Saber aonde o seu barbante estoura. É difícil padebel isso. E como é difícil? Você se olhar no espelho e falar, nossa, isso está sendo repetido porque o problema é comigo. Número dois, comunicar-se com eficiência. O que é comunicar? Falar bastante? Não, saber ouvir. Se comunicar. Líder bom tem que ser um perito em comunicação. Tem que ser bom. Número três, dar e receber retorno, feedback. Cara, você quer que alguém melhora? Dá na mão, dá a mão para ele. Vem cá que o titio vai te ensinar. A titia vai te ensinar. Você vai ter que colocar a barriga no balcão e fazer a coisa acontecer. Número quatro, função de um líder, motivar a sua equipe. Sem medo nenhum. Você tem que saber o que motiva a sua equipe. Para saber, você tem que estar com a equipe. Às vezes o que motiva um, não motiva o outro. Número cinco, influenciar pessoas. Para resultados. Você vai ter que ser a referência. Jesus Cristo era um carpinteiro. E naquela época não tinha PowerPoint, não tinha data show, não tinha nada. E tinha cinco mil pessoas ouvindo o que aquele carpinteiro tinha para falar. Por quê? Porque ele era o exemplo. Ele era a referência do que falava. Não adianta, senão é hipocrisia corporativa. E número seis, gente. Delegar e treinar. Nossa, isso... Pode tirar foto mesmo. Pode tirar foto. Isso é um sonho nosso. Isso é um sonho. Delegar é diferente de delargar. Líderes que delegam respiram mais e tem maior qualidade de vida com a família. Por quê? Mas para você delegar, você tem que ter treinado antes. Você não é insubstituível. Para de brincar de super-herói. A vida não é uma corrida de Fórmula 1. A vida é uma maratona. Você não precisa chegar em primeiro. Terminando a prova, show. Você é vitorioso. É vitoriosa.